Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje eu vou mostrar um pouquinho aqui sobre começaram as decorações do Halloween e também das boas-vindas para o outono que começa hoje eu já andei muito aqui pelas ruas de Astória e é a primeira vez que eu vejo já uma casa decorada para o Halloween ainda as casas ainda não estão se preparando assim achei que ia ter mais, todas as casas super decoradas, aquela coisa mas por enquanto, para começar o pessoal entrar no espírito do Halloween aqui está, olha aqui, tem uns fantasminhas, tem uma caveirinha ali, escondida para te assustar as flores com as cores do outono e também do Halloween espantalhinho, vários espantalhos aqui, olha outro no meio dessa florzinha linda, deixa eu mostrar para vocês aqui também, olha as folhas coloridas eu acho que eles já estão bem assim no espírito bem, a minha parte predileta é aquela que as pessoas distribuem doces e a gente pega bom, a gente que eu falo as crianças, não sei se os adultos teriam a cara de pau que eu vou ter de sair por aí, mas eu não tenho nenhuma criança para não poder ir acompanhando para falar, não, não sou eu, é a criança é, não sei se eles vão, né, ou então eles vão falar assim, essa adulta ô garota, você não teve infância não? né? tive, mas na minha época a gente não, não tinha essas festas de guloseima não, filho olha, viu? mas aqui, ó tem umas caveirinhas ali e tem essas duas essa é a casa que por enquanto na verdade eu não estou procurando eu estou passando e de repente a gente vê algumas coisas legais e a gente quer registrar né? e dividir com vocês ó casinha bem típica essa outra também acho que estão ó muitas flores ainda está aqui nesse jardim o jardim ainda está confuso ele não sabe se é primavera se é outono porque tem, ó bastante florzinha olha florzinha natural junto com as florzinhas não naturais, né? mas olha que lindinha aquelas aquelas pink na verdade é pink, né? não é? é mas estão lindas oh lindinhas então vamos lá vamos atravessar a rua e hoje eu estou atrasada porque hoje é dia de fazer trabalho voluntário mas eu fui na farmácia ali com uma amiga e aí ela de lá ela pegou o trem para o trabalho dela e eu estou voltando para casa depois eu vou lá para o meu trabalho voluntário geralmente eu vou cedo né? mas hoje eu vou entrar um pouquinho mais tarde aqui também, ó passa o metrô nesse nesse lado aqui é o metrô a céu aberto assim mas lá em São Paulo também tem alguns lugares que também o metrô é espaço aberto né? ó eu vou apressar um pouquinho talvez porque o sinal está aberto para mim ali eu quero ah droga eu acho que vai dar tempo desculpa vai tremer aí mas eu preciso passar rápido porque vai abrir o sinal prontinho gente olha aqui eu já passei em dois postos tem um posto ali de gasolina que tem como se chama pessoas atendendo né? porque não é usual aqui geralmente as pessoas né? o dono do carro que abastece e tudo mais mas aqui ó deixa eu só virar um pouquinho ó tá vendo? não é bom porque assim né? dá emprego para algumas pessoas né? mas fica mais caro para para quem está enchendo o tanque porque você tem que dar caixinha ou cojeta ou tips né? seja lá como você queira chamar ó aqui é uma lavandeira Tem uma em cada esquina, gente Porque muitos prédios e apartamentos Não tem lavanderia própria E aí as pessoas precisam Eu mostrei uma aqui Tem outra ali do outro lado Outra lavanderia Principalmente agora, que o tempo vai começar a mudar Porque outono é um tempo mais assim Às vezes tem um pouco de chuva Muito vento, essas coisas todas Daqui a pouco entra o invernão Então as pessoas usam mais roupas Agora não, só são roupas leves Eu acho que a pessoa junta em casa Faz assim uma quantidade Para encher uma máquina E vem aí, lava e seca E leva as roupas para casa Toda prontinha para usar E vocês aí, como é que vocês estão? Eu estou aqui com calor Quando eu saía de São Paulo estava frio Mas aqui está calor ainda Hoje o dia está meio nubladinho Mas Eu corri porque vai abrir o sinal Mas Está calor Gente, eu vou parar por aqui Já estou começando a chegar Mais umas casinhas bonitinhas ali Eu acho essas casinhas Uma fofura E aqui é um bairro calmo O trânsito é tranquilo Não tem aquele trânsito absurdo Que tem em Manhattan Manhattan é uma loucura Tanto de pessoas como de trânsito Como de barulho Como de sirene Menina, buzina Olha Você sabe que eu estou a esses tempos aqui Quando eu vou para lá Eu já começo a achar Que está muito barulho para a minha cabeça Ai caramba, né? Deixa eu voltar para os meus domínios Então eu vou para passear Mas assim Lá Passeios rápidos Não dá para ficar muito tempo Naquele barulho não E olha que eu estava acostumada Com São Paulo Aquele barulho Da Avenida São João Do Minhocão Na minha cabeça 24 horas E E agora Que eu acostumei com esta Calmaria Estou amando Amando Ali tem um Santander Eu fui lá no Santander Mas Tem um moço lá Que fala um pouco de português Sempre em todos os lugares Tem alguém que fala Inglês e espanhol Gente, espanhol é assim Aqui é a segunda língua Todo mundo Ou quase todo mundo Fala espanhol Então quem é da língua hispânica Se deu bem Porque mesmo que não tenha inglês Consegue se virar super bem Porque alguns trabalhos Alguns trabalhos são São realmente assim Para quem consegue se Falar Inglês Ou pelo menos Um bom espanhol Porque muitos americanos Eles falam um pouco de espanhol Então dá para você se virar Agora português Olha Ninguém Olha raro Eu achei essa pessoa lá Fiquei tão feliz De ouvir alguém falando Português E tudo mais Que eu falei Ai Meu Deus Que coisa gostosa Então é isso Vou terminar aqui Dando um bom dia Para vocês Ali Ao lado do banco Tem um supermercado Também Supermercado Tem bastante por aqui Então Você não fica Sem compras Então deixa aí Gente Que eu tenho ainda Que trabalhar Beijo Beijo E deixa eu só falar aqui Trabalhar voluntário Eu faço Esse trabalho voluntário Numa igreja aqui perto Uma vez por semana Tá Beijo 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 E até o próximo vídeo